Essa é a seleção, o mano 3B, tem o pepinho, o jh, e o lp, é lezinho, o trovão, mk e o sasá Breve, breve, tamarido, o jurato não vai peitar, a gente que vê um par, pegamos a carga de cem Avisa pro jurato, que descarrilhamos o trem, isso é só questão de tempo Breve, breve, tamarido, rapaz vai voltar a reinar, e os morados sorrir Uma ação que fecha o bonde, junto com o carneirinho, tem o iúdo e o pagote, com o mano farazim Eu não posso me esquecer, do fúio e do soldado, o tenteiro e o bebezão, o caô já tá formado Vai começar o combate, eu não deixo pra depois, o feijão e o pé, ele tá de santinho e a dois Somos filhos de Jó, filhos de Deus vivo, vamos pegar o bazuca e deixar o peito fudido Eu não posso esquecer, dos amigos que tá preso, de verdade que o Brasil pro M10 que é artilheiro Salto o mano, o pute, e o fã de boi, também tem o tapetinha que não deixa pra depois Também tem o mineirinho, que fecha com a gente, a troca vai avançar Informar o que é da gente, fudinho na contenção, 3S deu o papo Achou no magneto, pra deixar o neto furado Essa é a seleção, do mano, o 3B, tem o pepinho, o JH E o LD, o Pelezinho, o Trovão, MK e o Sassá Breve, breve, tamo aí, do Juraco não vai peitar A gente que deu um par, pegamos a carga de 100 Avisa pro Juraco, que descarrilhamos o trem Isso é só questão de tempo, breve, breve, tamo aí Rapaz vai voltar a reinar, e os morados sorrimos Uma ação que puxa o bonde, junto com o paneirinho Tem o Yuri e o pacote, com o mano farazinho Eu não posso me esquecer, do Buyu e do soldado O Teteiro e o Bebezão, que já hoje até formado Vai começar o combate, eu não deixo pra depois O Peixão e o IPL, tá de 762 São os filhos de Jó, filhos do Deus vivo Vamos pegar o bazuca e deixar o beijo fodido Eu não posso esquecer, os amigos do Tapes Liberdade foi pra sim, pro M10, que é dinheiro Salto o mano, o Coutinho e o Fé de Boi Também tem o Capetinha, que não deixa pra depois Também tem o Mineirinho, que fecha com a gente A tropa vai avançar, e tomar o que é da gente Fodinho na contenção, 3S deu o papo Aciona o Magneto, pra deixar o Netão furado